Jack the Doll, idade desconhecida É um RPG, é o Galacto Jack foi criada pela Luz A Jack foi criada para ser uma boneca Que seria a companhia para a Luz Nas horas mais difíceis Ela foi criada para ser uma grande companhia E uma grande amiga E nada de mal poderia sair dela Ela normalmente foi criada para ser uma caixinha de música Luz, ela tinha alguns brinquedos em casa Alguns quebrados, alguns faltando algumas partes Porém, ela queria criar algo especial Uma amiga para ela Já que Luz não poderia ter amigos Já que ela era escondida pela sua mãe Por ter algumas doenças físicas E algumas bem peculiares Para falar a verdade Luz pegou algumas partes de seus brinquedos E com isso conseguiu criar a Jack Com madeira, metal E algumas partes em pele Jack foi criada Em uma forma de coelho Porém Isso foi apenas inicialmente Luz queria criar ela Com uma aparência mais humana Para realmente ser mais uma amiga Para ela Porém, ela manteu algumas partes do coelho Como orelhas E algumas partes da cauda Mesmo sendo bem afiadas Luz a criou E assim ela virou uma ótima amiga E uma bela companhia Jack, ela não tinha voz Ela tinha apenas uma caixinha de música dentro dela Ela tocava as músicas favoritas de Luz E assim Luz conseguiria dormir Conseguiria passar o tempo mais calma Do lado da sua amiga Que foi criada Porém Nunca é um mar de flores Luz Alguns anos depois Ela sofreu um acidente muito grave Que fez ela abandonar sua casa E sua família E tudo que havia por lá Porém Vinte mil anos se passaram E Jack Sentia saudade da sua amiga Mesmo ela não tendo consciência Ela sentiu Saudade Ela sentiu Amor E Ela realmente Sabia que tinha algo errado Com força de vontade Ela conseguiu se levantar Daquele canto que ela sempre ficou E foi em procura de luz Pela casa Sem muito sucesso Ela saiu de casa e olhou Pelo espaço E viu que existia um planeta ali perto Planeta Terra Ali existia muitos humanos Muitos humanos Ela sabia que a sua dona E ela sabia que a sua dona estaria ali E ela sabia que a sua dona estaria ali Ela teria que arriscar tudo E ela teria que arriscar tudo Para ir atrás de sua grande amiga Jack Correu atrás de alguns equipamentos dentro da casa E tentou montar o seu corpo Deixando ele mais disposto Deixando ele mais disposto A ela Como braços Algumas pernas mais fortes E também algumas dobradiças em seus braços Em mãos e membros Assim Ela conseguiu Equipar o seu corpo E também Fugir daquela casa Assim que ela consegue Chegar ao planeta Terra Ela para numa casa Uma casa bem diferente Do que ela imaginava Era um jardim Gigantesco No meio do nada Uma casa Ela foi até lá Bateu na porta E uma doce mulher Abriu a porta E a viu ali Com muita pena Ela aceitou E acolheu Jack Em sua casa Jack contou sua história Contou que estava procurando Luz A sua criadora Mas mal sabia ela Que Luz Já não estava mais lá Aquela doce mulher Tinha adotado Luz Tinha adotado Como sua neta Mas Luz já não estava mais lá Luz já era independente Já não era mais aquela criança Que Jack já estava acostumada Que Jack já estava acostumada Há muito tempo Jack se enfureceu Sua ira Acolheu seu coração Mesmo que fosse apenas uma caixinha de música Jack queria destruir tudo Ela foi correndo Pelos lugares A procura de sua criadora A procura de sua grande A procura de sua grande e única amiga Mas sem sucesso Uma garota de cabelo rosa Chamada Clyde Correu atrás dela Foi à procura de ela Foi à procura de Jack Para chamar ela de volta para casa Lá fora não era um lugar muito seguro para ela Jack estava muito irritada Ela não queria ouvir a Clyde Ela só queria encontrar a sua amiga Clyde Clyde tentou convencer ela De várias maneiras possíveis Mas Jack não ligava mais para Clyde E assim se iniciou uma batalha Gigantesca e dolorosa para Jack Jack tentou matar Clyde Por ódio Só que ela meio que acabou sendo destruída Não foi por mal Mas apenas proteção da família Farron Que seria a família de Clyde Que a acolheu E que confiou nela E cuidaram dela Depois disso Jack renasceu Muitos anos depois E o paradeiro dela Ninguém sabe ainda Mas o seu objetivo não mudou Ela ainda está à procura de luz Ainda está à procura da sua grande amiga Então é essa a história de Jack the Doll Espero que vocês tenham gostado Espero realmente Que vocês tenham ouvido até o final Porque deu muito trabalho Essa história Ainda mais porque eu não escrevi Apenas estou contando No que vem na minha mente Então é isso Muito obrigado 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 Obrigado.